Eu já vou começar esse vídeo falando pra vocês. Vocês sabiam que existe a expressão Úlalá e existe a expressão Úlalá em francês? Sim, não é a mesma coisa. São duas coisas diferentes. Então se você quer saber, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar quando usar Úlalá e quando usar Úlalá. Salut! Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Então, como eu falei na introdução desse vídeo, aqui no Brasil a gente acha que é tudo a mesma coisa. A gente faz piada com Úlalá. Mas na França são duas expressões diferentes, gente. Existe a expressão Úlalá e existe a expressão Úlalá. Então vamos começar pela expressão que os brasileiros mais sabem e mais usam também, que é a expressão Úlalá. Úlalá, quando os franceses usam essa expressão, é pra demonstrar que eles gostaram de alguma coisa. que eles estão felizes com aquilo. Por exemplo, Úlalá, c'est très bien ça. Então, Úlalá, é muito bom isso. Ou, Úlalá, il est pas mal. Úlalá, il est pas mal. Úlalá, ele não é nada mal. Então essa expressão é sempre pra falar quando eles gostaram de alguma coisa. diferente da expressão Úlalá. E apesar dos brasileiros conhecerem mais a expressão Úlalá, o que os franceses mais usam é a expressão Úlalá. Que não tem nada a ver com a expressão Úlalá. Enquanto Úlalá significa que eles gostaram, Úlalá significa que eles estão reclamando de alguma coisa. Então eles vão falar Úlalá, c'est n'importe quoi. Úlalá, qu'est-ce que tu fais là? Úlalá, mais tu es quoi ou quoi? Então prestem atenção quando um francês falar pra vocês e entendam se ele quer falar Úlalá ou se ele quer falar Úlalá. Porque é uma frase completamente diferente da outra. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença dessas duas expressões e me contem aqui embaixo se vocês já conheciam a diferença entre as duas ou se vocês achavam que era tudo a mesma coisa. Eu quando eu descobri que eram duas coisas diferentes minha cabeça fez tipo Então se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha aqui pra eu saber e se inscreve no canal clica no sininho pra não perder sempre que tiver um vídeo novo. Un gros bisou et à la prochaine!